Como que foi ser vice-prefeito de Cariacica na gestão do prefeito Juninho? Como é que foi? O que você acha? Foi bom? Foi ruim? Foi mais ou menos? Aprendeu bastante? Tem que aprender mais ainda? Conta algo que possa nos lembrar da gestão do prefeito Juninho e também do vice-prefeito Nundinho, que eu tive o prazer de conhecer como vice-prefeito, veio na comunidade, ajudou a nossa comunidade aqui, graças a Deus, deu aquilo que pôde nas condições que podia, nos ajudou, não só aqui, mas em algumas comunidades. Conta como que foi ser vice-prefeito de Cariacica. Netinho, obrigado pela pergunta. A oportunidade até da gente poder voltar a falar com a comunidade, com o povo de Cariacica. dessa experiência. Eu ingressei, eu passei a gostar de política desde o movimento estudantil. Lá em 1986, quando eu participei do movimento dentro da faculdade, da então faculdade de Vila Velha, junto com o meu colega de sala, o ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho. O pai dele, então, Max Moro, era então candidato a governador, e nós tínhamos um movimento dentro da faculdade chamado VVSOMAX. E a gente disputou a eleição nada, nada contra Elcio Alves, que era professor da faculdade naquela época. Então, ali nós começamos a gostar da política e frequentar os movimentos políticos, ainda no MDB Jovem. E, daí em diante, a gente sempre teve um pezinho dentro dos movimentos da juventude do MDB Jovem. Aqui em Cariacica, depois da criação do MDB para o PSTB, eu sempre militei, praticamente há muito tempo, a vida inteira dentro do PSTB, depois que eu migrei para outro partido. Mas, enfim, o PSTB mudou um pouco daquele PSTB que eu conheci lá atrás, de Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, entre outros nomes, né? Mas, enfim, eu sempre participei da vida partidária, enquanto dirigente, ora como secretário, ora como presidente, ora como vice-presidente, ora como nada, mas sempre militando dentro da vida partidária. E a gente, obviamente, que sabia, e como antes de ser vice-prefeito da cidade, como você disse aqui, eu já havia sido procurador-geral aqui de Cariacica, tinha sido procurador-geral de Viana, tinha sido procurador-geral de Aracruz, tinha sido procurador da Câmara de Aracruz, e eu sabia muito bem qual era a função constitucional de um vice. Ou seja, a função constitucional de um vice é substituir o prefeito nas suas ausências e impedimentos. E a lei orgânica diz que cabe ao vice-prefeito auxiliar o prefeito naquilo que lhe for demandado ou pedido. E dentro desse conhecimento jurídico que eu tinha do cargo, eu nunca deixei com que isso subisse na questão de achar que eu era um prefeito da cidade como prefeito titular. Não, eu era um vice-prefeito e sabia das minhas limitações e das minhas atribuições. E assim eu fiz. Quando nós tomamos posse, eu fiz um juramento na Câmara Municipal de ajudar o prefeito naquilo que me fosse pedido e colocado. E assim eu fiz. Durante quatro anos, eu tive uma função que eu diria como se fosse um assessor especial do prefeito, transmutado na figura de vice. Eu não fiz questão de assumir secretaria. Quando nós ganhamos a eleição, o prefeito perguntou se eu gostaria de ser secretário. Eu disse a ele que não. Eu disse a ele que eu já tinha um cargo de vice-prefeito e que eu poderia ajudá-lo aonde fosse necessário, aonde ele entendesse que eu pudesse ser útil. E assim foram os quatro anos de mandato. Nós participávamos de todas as reuniões de secretário, nós participamos dos comitês que existiam na prefeitura e eu estive em muitas, muitas e muitas agendas do prefeito, com o prefeito e na ausência dele representando o prefeito. Tanto agendas com as comunidades, quanto agendas de bairro, agendas de trabalho, agendas institucionais com o governo do estado, na secretaria de estado. Estive em Brasília várias vezes representando o prefeito. Estive em Brasília várias vezes quando nós coordenamos aqui no município o programa Em Frente Brasil, quando a Força Nacional esteve aqui. Foi uma experiência de vida muito grande, muito boa. Me acrescentou muito, porque era um tema que eu não conhecia. Tive a oportunidade de conhecer de perto o ex-ministro Sérgio Moro, que naquela época devia um grande trabalho enquanto ministro da Justiça. Mas, enfim, é uma experiência que eu levo ao longo da minha vida como uma das mais importantes. Porque você ser contador, você ser advogado é uma situação. Mas você ser coadjuvante de uma prefeitura municipal como vice-prefeito, principalmente numa cidade como a nossa, com quase 400 mil habitantes, com 244 mil eleitores, com mais de 100 bairros e com o tamanho dos problemas que tem na nossa cidade, é uma experiência de vida digna de ser guardada com muito louvor. E construir muitas amizades. Quantas vezes, Netinho, eu estive aqui com você, na beira dos rios, que as pessoas chamam de valão, que na verdade são rios, são riachos, e que foram transformados em valões pela mão das pessoas e por uma questão da natureza. Mas não porque são valões, são riachos. Mas nós estivemos aqui, e muitas vezes acompanhando obras, acompanhando os trabalhos aqui, na região, no Vale dos Reis, Novo Brasil aqui, Novo Brasil, Roda d'Água, enfim, no município inteiro. Eu tive a oportunidade de construir boas relações e boas amizades ao longo desses quatro anos. Onde eu saio hoje pela cidade, eu sempre encontro uma padaria, num supermercado, e que a gente para para bater um papo, para relembar. Então foi uma experiência enriquecedora. São, foram quatro anos, cada um dá a sua contribuição, nós tivemos a nossa, o Polês, que me antecedeu, teve a dele, a nossa amiga Edna, que hoje é atual vice-prefeita, está dando a sua contribuição e vai terminar. O mandato, ele sempre se renova, a cada quatro anos tem eleição de prefeito e vice. Então, cada um vai deixando o seu legado, cada um vai deixando o seu trabalho. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço a minha família e agradeço ao povo de Cariacica por ter me dado essa oportunidade. Repito, oportunidade ímpar, que independente se a gente conseguiu trazer aquilo que você esperava ou não, mas foi o melhor que eu pude fazer. E fui, durante os quatro anos, um aliado dando lealdade não só ao prefeito, mas ao mandato, porque eu era vice-prefeito da cidade e não do prefeito. Eu era vice-prefeito da cidade e era para a cidade que eu tinha que dar o meu melhor. E se eu não consegui, na sua visão, deixar o meu melhor, eu peço desculpas, mas eu fiz o melhor que eu pude. E agradeço a Cariacica por ter me recebido tão bem, todas e quantas, e todas e quantas, e todas e quantas vezes eu fui a um lugar, a um município, dentro do município, nos bairros, nas comunidades, nas reuniões de associação de moradores, nas demandas que eram levadas à prefeitura através de associações que iam na minha sala. Enfim, fica aqui o meu agradecimento e agradeço a oportunidade, Netinho, de poder voltar a falar com o povo de Cariacica com essa tranquilidade que a gente está falando aqui. Muito obrigado. É isso aí, doutor Nilton Basília, falando um pouquinho da sua gestão como ex-vice-prefeito de Cariacica. Era vice-prefeito na época, atendeu a mesma comunidade, sob prova disso, atendeu quando liguei, quando chamei, veio ver as necessidades, foi resolvido em cima do possível, né? Todo mundo faz em cima do possível, ninguém faz em cima do impossível, a não ser Deus. Beleza, gente?